Música Esta iniciativa conjunta do Ministério da Administração do Território, do Ministério do Turismo e da FILDA traduz a importância de uma atuação setorial integrada para a promoção do desenvolvimento harmonioso do nosso país. Sabemos que o turismo é, nos dias de hoje, uma grande fonte de receitas para muitos países e está atravessalmente ligado a várias áreas do desenvolvimento dos municípios e das cidades. O lema adotado este ano para a primeira edição da Feira dos Municípios e Cidades de Angola A Vida Faz-se Nos Municípios é uma citação de Sua Excelência ao Presidente da República, Engenheiro José Eduardo Santos, que demonstra o compromisso do Executivo Angolano para o alcance dos objetivos do desenvolvimento do milênio. É, a nível dos municípios, onde devem ser desenvolvidas as ações de combate à fome e à pobreza, expansão do destino primário universal, redução da mortalidade de materno e fatio, acesso à água potável e habitação, promoção da igualdade do gênero e autonomia da mulher. A graduação de Angola de baixo rendimento para o país de rendimento médio é uma prova dos nossos esforços que o Executivo tem feito rumo à promoção do desenvolvimento econômico local sustentável. Por este facto, o setor da hotelaria e turismo como indústria da paz deverá assumir o seu papel e de fazer despontar as potencialidades de Angola em prol dos elementos sustentáveis, criando mais oferta em serviços, zerando emprego e receitas para o Orçamento Geral do Estado. As metas do Plano Diretor do Turismo de Angola, que estabelece como prioridade o turismo interno, é claro em relação aos objetivos, mobilizar e operacionalizar efetivo de mais de 4,7 milhões de turistas em todo o país, com prioridade a massificação das nacionais, para que entre as cidades e os municípios exista um movimento turístico em prol do desenvolvimento econômico e social. Criar um milhão de postos de trabalho, sendo que a formação das capacidades e competências dos trabalhadores do setor figuram nas prioridades do Executivo para que possamos alcançar uma melhor qualidade de serviços na hotelaria e no turismo. Para a consolidação destas metas, o Executivo Angolano aprovou em 2011 a estratégia nacional que estabelece a criação dos polos de desenvolvimento turístico, que adicionados à materialização do projeto transfronteiriço Ocabango-Zambese, se apresenta como os pilares para a execução prática dos projetos e investimentos em determinadas regiões do país, nomeadamente nas províncias de Luanda, Malanje e Kwandukubanga. A grande diversidade de atrativos de gama internacional que o nosso país possui e a materialização dos polos acima referenciados de desenvolvimento turístico fazem-nos acreditar que até 2020 podemos dar ao Orçamento Geral do Estado uma contribuição a cerca de 3% para o produto interno bruto. Para os feitos, temos em carteira um ambicioso projeto de espação hoteleira que, estamos certos, poderá dar mais dignidade para o desenvolvimento dos municípios, construir um hotel com 50 quartos para cada um dos 163 municípios do país como forma de dar maior dignidade a quem pretende visitar o interior do país e dispor desta diversidade de oferta que os municípios trazem para este evento. Excelências, caros expositores e participantes, os lemas escolhidos, a vida fácil no município e comunicar para potenciar demonstram por si só a visão de ambos os setores e o seu comprometimento com o desenvolvimento econômico e social da Angola. As mais de 70 empresas de serviços hoteleiros e turísticos, 7 países e mais de 163 municípios aqui presentes, demonstram a exaltação do turismo de Angola como fator estratégico para a diversificação da nossa economia. Legenda por Sônia Ruberti